Ops. Ai, encassete. Minhas lindas, minhas lindas, minhas lindas. Olha que sofeta linda. Como é que eu sou a princesa? E você é a mãe? E essa é a minha mãe? Não, não, não. Sofia, vem aqui. Sofia, vem aqui. Vamos colocar isso no Facebook. Carla, você deve colocar isso no Facebook. Sofia, vem aqui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Mariana, você não tem que me ter um muito, muito mais, muito mais. Que isso é um empurrido. Mas eu não amo isso. Não, minhas. Fala, não. Não gosto disso. Sofia, você quer mais espaço que eu? Não, não. Meu butt não é tão confortável. I can fall and die Sophia look at this You have that I only have this And I think I'm about to flop I'm scared How about you go up first And then I go up second Brian I do not like your idea at all They can make both of us die Really Sophia I'm supposed to be happy after you know that right? Ok can I take a picture now? Ok stay there Stop flying Garbage